Gente, eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui, gente, que eu tava gravando lá pro TikTok. Mas eu tenho que mostrar pra vocês, gente, porque isso aqui é fora de base com o bicuda pronta, gente. Não tem mais, o bicuda, ele não tem mais o que ele fazer, não, gente. Olha aqui, gente, olha. Me diga. Me diga o que que a gente faz com um certo papagaio quando é pronta. Me diga. O que que faz com vocês? E agora? Eu esfrega sua cara lá? É? Porque agora não tem mais rodo. Não tem mais. Olha a situação. Olha a situação, gente. Toma vergonha, bicuda. Quem mandou você fazer isso? Ah, Cleviante, você deixou o rodo assim pra cima e o bicuda... Não, gente, o bicuda... O rodo tava pra baixo. Pra baixo, gente. Lá embaixo. Não vem rosnar pra mim, não. Não vem. E não vem deitar também, não, porque eu tô tirando satisfação com você aqui. O rodo tava encostado, gente, na parede. Aí, eu saí pra fora, gente, pra jogar o lixo. Escuta, eu tô contando aqui. Fui lá no tambor, né? Joguei o lixo. Aí eu peguei a vassoura e tava varrendo uns negócios azuis no chão que eu não sabia o que que era. E eu varrendo na calçada. Eu tô falando aqui. Não, não, não. Ó o disfarçado, ó. Eu tô falando sério aqui. E eu varrendo aqueles negócios azuis, não sabia o que que era. Achei que era alguma arte dos meninos, né? Acabei de varrer, né? Fui procurar o rodo pra poder passar um pano que eu derramei café na cozinha. Quando eu peguei o rodo, eu descobri o que que era os negócios azuis que tavam no chão, né? Era a borracha do meu rodo. Para de gritar que eu tô falando aqui. Você tá errado, Bicudo. Bicudo, ó. Olha, gente. Ele é muito disfarçado. É muito disfarçado. Eu não dou conta, não, dessas artes do Bicudo. Não aguento isso. É muita coisa pra minha cabeça. Como pode ser arteiro desse tanto? Toma vergonha, Bicudo. Ó o ventinho, gente. Mato Grosso fez friozinho hoje. Sempre lá com 35, 38 graus, 40 graus. Hoje dá uma refrescada. E o Bicudo adora. Porque ele ama aprontar quando tá fresquinho. É. A vida do Bicudo é aprontar. Sempre tem uma nova pra me aprontar pra vocês. Sempre. Né, Bicudo? O que que faz agora? Ainda bem, gente, que eu tenho outro rodo, sabe? Se eu não tivesse, ia limpar a casa com o quê? Sem rodo. Não adianta você disfarçar? Não adianta? Agora já foi feito o estrago. Não tem mais o que fazer. Não tem mais. Olha a cara, meu menino. Olha a cara. Fala pro pessoal se inscrever no canal. Gente, se inscreve no canal, ativa o sininho aí. Deixa um comentário aí. Fala pro Bicudo pra não comer minhas coisas mais. Ah, daí, gente, perguntar. Ah, mas o Bicudo come? Não, gente. É o jeito de eu falar. Né? Ele só destrói tudo. Papagaio, psittacídeos. Todos eles são assim. Eles gostam de destruir. É. Arrancar os pedaços e jogar tudo fora. Olha o ventinho nas pernas. Olha, olha. Ignorância. Fala tchau pro pessoal. Fala tchau, pessoal. Fica todo mundo com Deus. Um beijo. Fala tchau, pessoal. Fala. Olha. Olha. Obrigada.